Sem perceber, sinto os meus pés num vazio O que estava não é o que era, não mais nem imagino Desculpe as peças difíceis desse quebra-cabeça invisível A te envolver E se tudo for como tem que ser Se sou parte de você Sem esperar desalinhar os sentidos O que estava não é o que era, não mais nem imagino Meu lar, meu silêncio não são Nem parte do que tem que ser Me entrego no mar das suas mãos Sem nem me ver E se tudo for como tem que ser Se sou parte de você E se certo está Se não mais errar E se agora for enfim Quero que veja que o passado não está lá Me dê a mão Vem se jogar Só por um fio de esperança A me salvar A me salvar Fecho os meus olhos a confiar E se tudo for como tem que ser Se sou parte de você Se sou parte de você E se certo está Se não mais errar E se agora for enfim A me salvar E se eu perder